Ok, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o convite à DGLAB para este workshop. O meu nome então é João Mendes Moreira, eu sou diretor da área do conhecimento científico da unidade FCCN, a antiga Fundação para a Computação Científica Nacional, e quando nos desafiaram a falar sobre este tema aqui neste workshop, pensamos em várias possibilidades e achamos que seria interessante trazer-vos aqui os desafios de preservação que o projeto BEON, a Biblioteca de Conhecimento Online e a Rede de Reposentadores Científicos de Acesso Aberto de Portugal, trouxe e como é que nós os resolvemos. Também 30 segundos sobre a FCT, sabem que é o principal financiador de ciência em Portugal, um orçamento que varia entre os 400 e os 500 milhões de euros, tem por objetivo ser uma referência na área da promoção da investigação científica e obviamente trazer benefícios sociais e económicos. A FCT usa um conjunto muito alargado de instrumentos de financiamento para conduzir a sua política, a política do Ministério, financiamos pessoas com as bolsas, as ideias com os projetos, etc. E tem uma área das infraestruturas e a nossa unidade gera infraestruturas, as chamadas E-infraestruturas. Estas infraestruturas estão enquadradas nas nossas áreas de atuação, gerimos a rede académica nacional, não investimos 45 bilhões de euros por ano nesta rede, mas temos uma rede modesta, que é a nossa, infraestrutura própria e também, ao que eu sei, funciona bem, porque esta rede existe, porque na ciência, por vezes, existem necessidades que os operadores comerciais não conseguem suprir. Na área da computação, também alguns de vocês terão visto nas notícias que Portugal vai ter um Exascale, um computador também que é muito necessário para as novas modalidades de fazer ciência, temos uma área de segurança, a área de colaboração, videoconferência, webcast, etc. e a área do conhecimento. A área do conhecimento, então, é a área que tem os projetos BEON, que visa, no fundo, dar acesso à informação científica melhor que se faz no mundo inteiro aos nossos investigadores. Tem o RECAP, que gera infraestruturas ou sistemas de informação, onde as instituições guardam a produção científica das suas instituições e tem um projeto, que é o mais recente, chamado PT-CRIS, que tem a ver com infraestruturas para suportar a gestão da ciência em Portugal. Um dos serviços que está assente nessas infraestruturas e que também alguns de vocês, de verão, nesta altura, alguns de vocês ouvirem falar, é o Ciência Vita e o Ciência ID. Ora bem, então, temos a Biblioteca de Conhecimento Online. Esta biblioteca surgiu em 2004, está bastante estabilizada em termos de conteúdos científicos que disponibiliza e ao nível de serviços eletrónicos e, neste momento, temos em torno de 10 milhões de downloads que são feitos anualmente. Este ano, o IVA reduziu da taxa normal para a taxa reduzida ao fim de quase 15 anos de reclamar e, portanto, estes valores serão um bocadinho mais baixos. Mas, para ficarem com uma ideia do retorno, um artigo científico custa, em média, em média, o preço mais baixo do artigo científico roda os 25 euros ou dólares, portanto, se fizerem os 10 milhões, os 12, 14 milhões de euros por os 10 milhões de downloads, temos em torno de 1 euro, o que atesta ainda 15 anos depois o retorno deste projeto para a comunidade de ensino e investigação. Qual é a questão que se colocou? É que, na era pré-Bion, as instituições de ensino superior e de investigação faziam as subscrições das suas revistas e guardavam e tinham a função de observação elas próprias. Portanto, a observação era assegurada através da colocação das revistas físicas no depósito das instituições. Ou seja, ao constituir o consórcio e o Bion, nós passamos para nós, de alguma forma, a função de, de uma forma agregada, assegurar a preservação dos conteúdos ou a proteção do investimento. Então, aquilo que resolvemos fazer foi, portanto, lançar um programa de preservação com os objetivos de, precisamente, proteger o investimento, assegurar o acesso de conteúdos às instituições que saíssem da Bion, não se esqueçam que o acesso à Bion é totalmente digital, e assegurar também o acesso a títulos transferidos. Isto é um bocadinho como aos jogadores de futebol, de vez em quando as revistas saltam de um editor para o outro e pode-se perder o acesso. Portanto, lançamos, então, o programa de preservação e, na altura, fomos ver as soluções. Nós integramos um grupo de consórcios de bibliotecas mundiais, ou seja, as Bionos do mundo inteiro, e, naturalmente, que participámos dos seminários e trocámos experiências de boas práticas, e, na altura, tínhamos estas quatro soluções. Armazenamento local e, depois, outras três soluções. Nós definimos alguns critérios que estão aqui, os termos e condições de acesso, o suporte à tipologia de consórcio, a cobertura dos editores, e os custos de adesão e de manutenção da infraestrutura. Só para ficarem com uma ideia desde já, a questão do armazenamento local poderá, hoje em dia, ser mais fácil. Na altura em que tomámos a decisão, era totalmente inviável. Precisava de mais de um milhão de euros por ano para fazer um programa de preservação, precisava de uma equipa três ou quatro vezes maiores que a própria equipa da Bion, e tornou-se inviável montar um programa de preservação. Então, acabamos por escolher um seguro, fazer um seguro e aderir a um serviço chamado Pórtico, que, no fundo, é um arquivo escuro, portanto, ele só está aberto mediante uma password. Nós podemos auditar os conteúdos que lá estão e é um serviço nos quais os editores comerciais disponibilizam o seu ouro, que são os artigos todos científicos, estamos a falar de nove bilhões de euros que a informação científica custa a nível mundial. Portanto, há editores que têm matado do mercado, praticamente, e eles não confiam a entrega desses conteúdos a qualquer pessoa ou qualquer instituição. E, portanto, este serviço Pórtico conseguiu fazer acordos com estas instituições e, portanto, o que isto nos assegura é que, em caso de alguns trigas, ou o editor desaparece ou deixa de publicar o título, que a nossa comunidade consegue aceder a essa informação. Asegura também que os membros que tiverem sido, os ex-membros, podem aceder ao conteúdo que subscreveram durante os anos em que foram membro da Bion. Também, uma outra coisa de menor impacto, porque o conjunto de conteúdos é menos significativo, foi guardar os conteúdos em suporte magnético e, há alguns anos atrás, experimentamos fazer um piloto de carregamento desta informação através de uma plataforma que nós chamamos e-ciência, basicamente, esta plataforma. Fizemos uma amostragem de carregamento de conteúdos utilizando um software de repositório, que é o DSpace, que usamos precisamente na iniciativa que eu vou descrever em seguida e que é o recap. Mas, pronto, é uma abordagem diferente, nem sempre temos que ter, nem sempre podemos ter os conteúdos no nosso data center e, portanto, temos que arranjar alternativas e foi esta, e acho que este testemunho também parece importante trazer para aqui. O segundo tem a ver, então, com a rede de repositórios científicos de acesso aberto de Portugal, que é o instrumento nacional de suporte ao movimento de acesso aberto à informação científica. Como vocês sabem, o oposto do recap acaba por ser a Bion, onde existe um conjunto de conteúdos de conteúdos cujo acesso tem que ser pago e dá-se o caso caricato do investigador que produziu aquele artigo, não consegue aceder porque a sua instituição não subscreve a revista onde ele publicou. Portanto, por causa disso, há uns anos atrás surgiu o movimento de acesso aberto, ele tem várias formas, uma delas é os repositórios institucionais, onde as instituições depositam os resultados da informação científica, das publicações, da produção científica dos seus investigadores. Nós, neste momento, temos já mais de meio milhão de registros e somos, através do recap, um grande exportador de ciência. Este número não representa nem de perto nem de longe a totalidade, mas dá uma ordem da grandeza dos conteúdos que são consumidos por esse mundo fora da produção científica que é feita por nós. Portanto, o recabo, como é que ele funciona? Nós temos, cada instituição tem um repositório, existe um repositório partilhado, que é o repositório comum, que é utilizado pelas instituições mais pequenas e os repositórios, existem repositórios na nuvem, na nossa nuvem, na nuvem da FCCN, e existem instituições que dizem não, eu quero ter o repositório na minha instituição, prefiro fazer isso. Bom, de qualquer das maneiras, nós disponibilizamos na altura o serviço SARI, que é um serviço de SAS, de repositório institucional, que está na nuvem em FCCN, aqui asseguro-vos que não há problema nenhum nem a pôr nem a retirar os dados, portanto as instituições estão descansadas, e portanto, na altura foi espetacular, porque as instituições queriam ter repositório, mas não tinham nem meios de recursos humanos, não tinham servidores, e mesmo que tivessem, nós em dois meses conseguíamos disponibilizar o serviço configurado em colaboração com a instituição. São poucas instituições que em dois meses conseguem comprar um servidor, se quer. Portanto, graças a isso, a rede de recap cresceu, hoje em dia existem obrigações legais que são suportadas por esta rede, quer o financiamento europeu, quer a política de acesso aberto da FCT, quer as teses e testações que desde 2013 têm que ser depositadas no repositório desta rede. Eu não vou demorar muito mais. E portanto, com o aumento desta responsabilidade, nós também começamos a pensar e olhar para a questão, temos que ter mais cuidado e temos que aumentar o nível de confiança e de preservação da informação que temos, que é das instituições. Portanto, os dados não são nossos, aqui somos como a Google, são das instituições. E portanto, quando pensamos num programa de preservação, pensamos então, por que não seguir uma norma, e a norma ISO 16363 foi aquela que nós usamos, vou passar isto à frente, e no fundo, fizemos, nós temos 30 SARIs, e desses 30 SARIs, no final, metade estaria habilitado a ser certificado, de qualquer das maneiras, há uma componente tecnológica que nós conseguimos assegurar, e que, portanto, vocês sabem, a ISO 16363 tem várias vertentes, tem vertentes organizacionais, tem vertentes técnicas, e pelo menos as técnicas foram iguais para todos, as organizacionais, obviamente, dependiam de cada uma das instituições. E, portanto, são estes os dois testemunhos, portanto, um com base num seguro, num serviço que está lá fora, cujos conteúdos não são nossos, e outro que nós temos numa nuvem nossa, e que temos que ter mais cuidado, porque eles são, de certa forma, exclusivos, por exemplo, as teses e as citações são exclusivos, temos de ter aqui alguma soberania, algum carinho por esta informação. Obrigado. Obrigado.